É o resultado da operação realizada nos bairros da Paz, Boa Vista e Luís, além de outros 17 crimes esclarecidos na sequência de investigação. A operação enquadrou-se num programa de prevenção e combate a criminalidade. Me encontra-se andando em vuela da panda, a produzir tipo pôsindo chá na panda. A gente circula uma boa massa tipo nada, vai da boa armada e vive uma não apanha nada. Vila só vai neguês, a escola mais apanha o cheiro, apanha o da minha galera. A gente quando quer pega, mas não é sempre assim, em vez os coitas que nos pegam. A matar o caço, mas não falam nada porque sabem que a miúda é grega. E eu que gosto, sou pauso, mando com pretos mais fumados que vidros de carro. Abano a raça quando curta o mambo, levanta o dedo e tu. Mas não liguei muito, a gente é da Paz, mas é problema quando não saí, acabo a Paz. Mas não foi sempre assim, só fui um bom rapaz. Mas o mundo me diz, cresce, porque a realidade é mais lixada que isso. Eu fui no catambore, chile, comi o dedo, prenda. Há não atreta, há não, mas não tava presente, mas sempre recebia as prendas. E o que não me mata, fortalece, só tô duro no game, porque esse culto é blast. E se não falar da música ou da cash, então, meu niggas, esquece. Fazemos de tudo, tão alta de vida. Ninguém te ajuda, cota e só acredita. A bem ou a mal, vamos vencer na vida. É por isso que tu não somos geração na vida. Geração na vida, geração na vida. Geração na vida, geração na vida. Fazendo de tudo, tão alta de vida. É por isso que tu não somos geração na vida. Alco no copo, a caminho da escola. Fungo na boca, a mente, a professora, o filho da vizinha. Assaltou o vizinho, é só mais uma história contada em Angola. Eu nem sei se falo, mas porquê. Estudei pra quem pode e não para quem quer. E assim a vontade de aprender aqui foi substituída pela vontade de fumar e beber. Tô pausado no black, a bofa é espanca, a zungueira e ninguém põe-se tapa. A miúda vende o corpo e tudo no WhatsApp. O primo é engravido, a prima, a mamã no WhatsApp. Essas são histórias que ouvimos aqui na banda. Filho não canta, palavras da mama. Uma semana depois foi morta, tiros, portar a ruba em outras pandas. Em vez de manter o filho ocupado, deixam ela prender com a rua. Educação em casa, o pai não deu. Quem lhe educou foram em ruas. E durante o óbito a mãe só chora e mete a culpa na rua. Talvez ele não fosse morto se ele cantasse em vez de estar nessas ruas. Talvez ele não fosse aqui se ele fizesse o que disse. E durante o óbito a ajuntgrama. É por isso que nós somos Geração da vida Na estatística criminal temos constatado que tem existido vários roubos a guardas, a segurança privada E muitas dessas armas vão parar nas fontes marginais, relativamente à fama Então rapazes são um rapaz problemático, a família sabe que rapazes sempre tem problema Refugir a família tem sempre que cobertar das coisas, aleja, faz qualquer coisa, a família sempre é defesa Porque se eles têm, é porque retiraram de alguém O depuramento dele era negativo, por isso eles acham que cometeu nessa rua A mínima coisa é tirar a faca, pra você, porque na casa dele já não tem o controle dele Uma vez depois ele cometeu, chegou daí preso, mas ele tirava, ele já tava sem confiar, vou e vou vir Epa, continuava cometer Obrigado 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 Obrigado.